E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal das fraturas. No vídeo de hoje a gente vai mergulhar aí no mundo dos exames de sangue utilizados para o diagnóstico da osteomielite ou mais especificamente para a infecção relacionada à fratura, uma complicação séria que pode surgir depois de uma fratura, tá? Toda cirurgia ortopédica ela tem um risco de infecção. Entender os procedimentos médicos que você precisa saber, principalmente na parte da osteomielite é essencial para que você fique informado e que você saiba um pouquinho mais sobre esse seu problema. A osteomielite é uma infecção óssea que pode se manifestar de várias maneiras e hoje a gente vai focar nos exames de sangue que eles ajudam a identificá-la, mas eles não são específicos, tá? Então se você quiser saber um pouquinho mais, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar um pouquinho sobre esses exames que você vai ter que fazer, muitas vezes repetir esses exames para a gente ver como está o processo inflamatório e também o infeccioso. Se você quer saber mais de infecção, a gente tem uma playlist exclusiva aqui falando um pouquinho mais sobre a osteomielite, sobre a infecção relacionada à fratura para te orientar um pouco mais sobre esse problema que é um desafio. Eu sempre falo que é um desafio para você que é paciente, para a sua família, para o cirurgião e também para o hospital e o sistema de saúde como um todo. Provavelmente você vai passar por mais de uma cirurgia, é importante você estar consciente disso e saber que é um desafio ainda para a gente poder tratar a osteomielite. Antigamente quem tinha a fratura exposta e não tinha antibiótico, isso na Primeira e Segunda Guerra Mundial, era uma sentença de morte a fratura exposta, depois da Segunda Guerra com o advento dos antibióticos, diminuiu muito a mortalidade, mas hoje a gente tem ainda esse problema da infecção. Vamos começar aí a falar dos exames de sangue que você vai precisar aí na infecção relacionada à fratura. Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Canal das Fraturas. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo D'Amado, sou fundador aqui do canal e do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. Nossa missão aqui é te dar mais informação sobre o seu problema de saúde, sobre o seu caso. E se você está gostando, já vou pedir para você já deixar seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, que tenha também uma fratura ou então uma infecção relacionada à fratura, tá bom? A infecção relacionada à fratura, ela pode apresentar sinais claros, né? Como uma presença de fístula, seio, secreção ali, secreção de pus, né? Drenagem purulenta, uma ruptura da ferida com comunicação expondo o osso ou implante. No entanto, às vezes existem sinais menos óbvios, como uma vermelhidão local, inchaço, aumento da temperatura local e febre. Esses últimos que eu te falei agora são sinais sugestivos da infecção relacionada à fratura e podem indicar a necessidade de uma avaliação mais profunda. Veja bem, no início da recuperação, esses sinais também se confundem com a inflamação da sua recuperação, principalmente do pós-operatório. E os exames de sangue entram como ferramentas valiosas ali para a gente poder ver como é que está e dar uma pista para a gente saber se pode ser uma infecção ou não. E hoje eu vou te falar sobre os marcadores inflamatórios céricos, como a contagem de leucócitos ou glóbulos brancos, que são as células de defesa ali do nosso corpo, da proteína C reativa e da velocidade de amossedimentação e como que eles são usados para monitorar a presença de uma possível infecção. Então, esteja atento, pois esse vídeo vai te trazer mais informações essenciais para você entender melhor esses exames, quando fazer e a sua importância no diagnóstico da osteomielite. Lembrando que eles não são específicos. Outras coisas, como inclusive o trauma, a própria cirurgia aumentam eles, então normalmente a gente usa eles em uma fase mais tardia, tá? E não se esqueça, se você está enfrentando algum desses sintomas ou tem alguma dessas coisas que eu te falei, deixe um comentário e consulte o seu médico para ter um aconselhamento profissional. Eu quero também te falar que a gente está aqui para te ajudar. A gente tem o Clube das Fraturas aqui, que é uma maneira de você ajudar também o canal e ter acesso a diversas vantagens, tá? Inclusive descontos nos serviços que a gente oferece também para você ajudar. A gente está aumentando a equipe e produzindo mais conteúdo aqui, tá? E se você precisar de uma consulta com um dos nossos especialistas ou comigo, é só clicar no link na descrição do vídeo que vai aparecer aqui. Então, se você teve um desses sinais, procure a nossa ajuda. E vamos falar dos exames de sangue que normalmente a gente faz, é o hemograma, o VHS, PCR, em alguns casos uma hemocultura, que a gente pega o sangue e colhe esse sangue e vê se cresce alguma bactéria. A hemocultura normalmente é usada em casos de sepsis, casos onde você tem uma infecção generalizada, uma infecção pulmonar, uma ITU, que vai para o sangue e aí nesses casos ela é mais específica. No caso de osteomielite, raramente a hemocultura é indicada. Então, vamos falar primeiro dos marcadores céricos de inflamação, tá? Que estão altos quando você tem uma inflamação que pode ser por conta de uma doença, de um câncer, de uma cirurgia, de um trauma, uma batida, uma fratura e também por conta da infecção. E o que a gente usa é a contagem de leucócitos, a proteína C-reativa e a velocidade de hemossedimentação. Os leucócitos, mais especificamente os neutrófilos, que são células de defesa específicas, são as primeiras células imunes inatas ali que são rapidamente recrutadas da corrente sanguínea para os locais de infecção e acabam atuando como os principais fagócitos. Então, eles chegam ali, é o que a gente chama da infantaria, né? Eles chegam ali e fagocitam, tentam comer a bactéria. E o número de leucócitos, mais especificamente os neutrófilos, ele pode ser medido no sangue e frequentemente é utilizado como ferramenta para vigilância de infecções, principalmente pós-operatórias, tá? Embora o aumento dos parâmetros normais, ele pode ser sim uma indicação de infecção, o número também vai aumentar na presença de outras causas, como um dano celular, como trauma, cirurgia, uma inflamação sem necessidade de ter infecção, doenças inflamatórias sistêmicas e câncer, como eu já te falei, malignidades, né? Na cirurgia da colônia vertebral, também é relatado que os valores máximos ali da contagem de leucócitos, eles podem ser observados nos dias 1 e 3 do pós-operatório e depois eles vão diminuindo para os valores normais entre 4 e 6 dias depois. Vamos supor que deu uma semana, duas, você fez e está aumentado. Então, provavelmente, é uma infecção. Tudo aqui a gente tem que correlacionar com a clínica, tá? Não é um número exato, um número absoluto. O intuito é te explicar um pouquinho mais. E vamos falar agora da proteína C-reativa, ou também conhecida como PCR, que aumenta em resposta a vários estímulos, como infecção, dano tessidual, síndrome coronariana aguda ou infarto agudo do miocárdio, né? Alergias, tá? E as funções da PCR, elas incluem o reconhecimento de patógenos microbianos, a ativação da via do complemento e a fagocitose dos leucócitos, são todos processos imunes que acontecem no nosso corpo. E em pacientes com fraturas níveis de PCR, eles aumentam até o máximo no segundo dia e voltam ao normal após duas semanas. Então, um caso um pouco mais crônico, né? Sub-agudo, que a gente fala, por exemplo, um mês, você ainda está com secreção, ainda tem coisa de PCR, tiver alto, tem chance de ter infecção. Vamos falar agora da velocidade de hemossedimentação, que é o VHS. Além do PCR, existem outras proteínas da fase aguda, tá? Particularmente o fibrinogênio, a aptoglobina e a celuloplasmina e imunoglobulinas, principalmente o IgM, que causam uma diminuição na carga superficial negativa ali dos glóbulos vermelhos, dos eritrócitos, com consequente aumento da aglutinação e formação de pilhas de eritrócitos e é justamente isso que é a velocidade de hemossedimentação. E a infecção resulta em aumento do peso relativo ali das hemácias, tá? Das células vermelhas e isso é expresso pelo VHS, tá? Os valores, eles atingem o pico entre os dias 7 e 11 do pós-operatório, isso aí para a instrumentação da coluna espinhal e diminuem gradualmente até a sexta semana. Então, até a sexta semana, depois da sua fratura, depois da sua cirurgia, o VHS ainda pode estar alto e ele é o último a baixar, tá? Tanto é que qualquer coisa pode ter VHS alterado, a gente usa como parâmetro para ajudar, mas ele não é específico, ele pode até um próprio trauma, um acidente, uma infecção, qualquer coisa pode aumentar o VHS. E a elevação desses três parâmetros inflamatórios que eu te falei, ela pode ser observada em pacientes com trauma devido a uma resposta inflamatória sistêmica, ao dano tessidual pós-operatório e também a infecções cirúrgicas, tá? Em uma revisão sistemática, o valor diagnóstico foi avaliado, né, desses marcadores inflamatórios em suspeita de infecção relacionada à fratura crônica, tá, de início tardio. Nesse artigo, de um total de 8 mil, foi uma revisão sistemática, né, de 8.280 artigos identificados, apenas seis foram incluídos, ou seja, tem poucos artigos relacionados e de qualidade que deu para a gente comparar. E o PCR pareceu ser o marcador inflamatório mais útil, com sensibilidade variando de 60% a 100% e uma especificidade variando de 34% a 85%, com valores de corte entre 5 e 10 miligramas por litro. A meta-análise dos resultados agrupados mostrou um valor diagnóstico limitado de todos os três marcadores e, por essas razões, os marcadores inflamatórios céricos, analisados do PCR, contagem de VHS e o VHS, eles são insuficientes para confirmar ou descartar a presença de infecção relacionada à fratura crônica ou tardia, tá. Então, é necessária cautela na interpretação dos resultados, a gente acaba pedindo eles, tá. Pesquisas futuras ainda precisam descobrir outros marcadores inflamatórios para a gente ter mais certeza em relação a isso, tá. Para a gente saber se tem ou não infecção, a melhor coisa é fazer a cultura, colher um pedaço ali do osso, dos tecidos em volta, inclusive do implante, né, e mandar para o que a gente chama de cultura. E aí eu vou fazer um outro vídeo te falando sobre a microbiologia na hora de diagnosticar a infecção, que é um fator confirmatório de infecção, infecção relacionada à fratura, qualquer infecção é muito importante para a gente guiar o nosso antibiótico e também para ter a avaliação do infectologista. O infectologista ajuda muito a gente nisso. A gente como cirurgião acaba pegando, tratando, operando, mas se não tiver uma equipe multidisciplinar, um infectologista junto com você para tratar essa infecção, não vai adiantar de nada. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou um pouquinho a entender um pouquinho mais, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e eu te encontro no próximo vídeo sobre microbiologia. Vamos falar um pouquinho aí sobre isso no tratamento da infecção relacionada à fratura e é um dos exames mais importantes para guiar o nosso tratamento, tá? Deixa um comentário aí como é que está sendo o seu tratamento. Te desejo melhoras, uma ótima recuperação.